Olá pessoal do YouTube, hoje eu trago para vocês mais um vídeo passo a passo. Se você quiser aprender a fazer esse arco, é só continuar assistindo o vídeo. Hoje eu trago para vocês um arco que aqui no canal até tem, eu ensinei a fazer essa técnica desse arco. Mas como eu tive bastante pedido de pessoas que ainda tem dificuldade em trabalhar com arco, que está iniciando, ou é uma mamãe, uma tia que quer decorar a festa de um sobrinho, de um filho, e não tem prática em fazer um arco de balão, então hoje eu vou ensinar para você. Aqui eu estou usando a cor rosa bebê, balão número 9, eu estou usando o balão pique-pique. Aqui a cor branca, número 9 também. Então eu fiz um duplê, um duplê rosa bebê, e um duplê branco com rosa bebê. Você fez o duplê, a sua amarração tem que estar dessa forma aqui, tem que estar firme. Não pode ser frouxa, muitos acabam amarrando e o balão fica frouxo. Na hora que você for montar seu arco, eles vão começar a abrir e não vai ficar bonito, vai ficar feio. Todos os balões tem que ser passados pelo medidor, tá? Aqui está o medidor. Eu já ensinei aqui no canal, tem, onde eu ensino a fazer o medidor, eu vou deixar o link para vocês. Então vamos lá. Você fez o seu cluster, tá? Você vê que eu dei algumas voltas, encaixei ele. Dei algumas voltas. Esse arco que eu vou ensinar, ele tem um detalhe de lacinho, para você ver que é um arco de uma cor simples. Aqui é duas cores, mas a gente fala assim, uma cor, porque a predominante vai ser a branca. É simples, porém, eu vou colocar uns lacinhos e vai dar um arco bem mais sofisticado nesse arco. Então vamos lá. Primeiro, aqui é o nylon, fio 70. Eu vou passar aí os balões no meio deles e vou dar um nó. Para quê? Para que esse arco não corra o risco de desmanchar. Tá? Vou dar dois nozinhos. E para que ele fique firme. Frente aos outros clusters, você vai encaixar ele. É muito simples de fazer o encaixe. Você vai deixar o seu cluster a cor predominante, sempre no meio. Aqui, ó. Tá? E você vai fazer o encaixe dele. Encaixa as duas cores no mesmo sentido e vira para a direita. Tá? É bem simples. Aí agora o que você vai fazer com o nylon firme, com a sua mão bem firme. O nylon não pode ficar largo, ele firme, você vai passar entre os balões. Deu uma volta no meio, da outra volta no meio. Certo? E ele vai ficar firme. O que acontece muitas vezes é que você acaba fazendo, deixando um nylon largo, certo? E sempre o balão, a cor predominante, independente se for três, quatro cores, você escolhe uma cor predominante e sempre leva ela no mesmo sentido. Se você fez tudo pela direita, continua fazendo pela direita, que aquela forma caracol vai se formando conforme você for encaixando os balões. Tá? Então vamos lá. Passou, passa duas vezes entre os balões e pronto. E assim você vai fazendo. Um arco inflado a sete meios, cada metro desse arco, ele tem sete clusters, tá? Cada metro dele, sete clusters. Então é bem fácil de você medir. É sete e meio, cada metro dele é sete clusters. Você vai fazendo o encaixe dele. Eu aproveitei que a gente tá fazendo o arco com duas cores e uma cor predominante, que é a branca. Eu vou fazer, eu vou inverter ele, pra que fique de destaque as florzinhas. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu inverti. Aqui eu fiz ele normal, pode mostrar ele. Eu coloquei os clusters normal, como eu ensinei no início. Contei 15 clusters. Mas esse arco meu, que ele vai ter 30 clusters. Tá? Então pra você fazer um arco de 6 metros, você vai precisar de 43 clusters por aí. Certo? Então aqui tem 30, tem menos. Aí quando você fizer com 43, você divide no meio, tá certo? Então vamos lá. Aqui tem 15. Aqui, ó. Como que eu vou colocar? Eu fiz ele todo pra direita, certo? Então aqui, olha. Eu vou encaixar ele dessa forma. Ao invés dele seguir para a direita, eu encaixo como o outro que tava aqui, o anterior. Tá vendo? Esse fica no meio, o anterior dele. E assim agora eu finalizo toda a agirlanda. Agora ele vai seguir, ele estava seguindo todo para a direita, agora ele vai seguir todo para a esquerda. Dessa forma. Ele começou para a direita, chegou no 15 clusters, agora ele vai todo para a esquerda. Por que que eu quero que fique de destaque as flores? As flores, o lacinho, né? No caso eu vou ensinar o lacinho, mas eu também vou querer colocar flor para que ele fique bem charmoso. Certo? Então eu vou colocar todos e depois eu trago ele já colocado aqui para vocês. E aí eu vou ensinar você a fazer o lacinho de uma forma simples e fácil. Você vai inflar seu balão 260, vai deixar seis dedinhos de sobra, vai dobrar ao meio e fazer uma bolha de três dedos. Dá o girinho. Agora você vai fazer um beliscão. Dá uma puxadinha nela e forma o beliscão. Formando um beliscão. Dessa forma que eu fiz. Você vai dobrar novamente ao meio e vai medir o tamanho do seu lacinho. Ali eu medi cinco dedos. E vou dobrar novamente. Não tem importância se caso uma perninha ficar maior do que a outra. Agora, você vai medir novamente o meio. Dessa forma. E vai girar. Fazer um girinho de um lado e um girinho do outro. Dessa forma. Agora, você arrume ele para que ele fique certinho. Colocando cada bolinha de um lado. Dessa forma. Agora, você vai cortar, vai medir as perninhas, tá vendo? E vai tirar a sobrinha. Estorre a sobrinha. Dê um lacinho. E pronto. É rápido e fácil de fazer. É claro que se você não tiver prática, você vai ter um pouco de dificuldade. Mas veja o resultado. Você pode fazer maior se você quiser. Ou bem pequenininho. Bem fácil, né pessoal? Espero que tenha gostado. Então, pessoal, esse é o resultado do arco. Um arco simples de fazer, como eu ensinei vocês. Vocês colocando detalhe, como um lacinho, uma florzinha, já dá um arco delicado para o seu arco. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui no box de informações a quantidade de cluster que você vai usar no arco de 6 metros. Espero que vocês tenham gostado. Não saia daqui sem curtir o vídeo. Curta o vídeo, porque você curtindo vai ajudar no crescimento do canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui no canal. Toda semana nós postamos vídeos novos para você. Também tem as minhas redes sociais. Segue todas elas aqui embaixo, tá? Facebook é fanpage. Vai lá, segue lá na fanpage. Tem o Instagram também, tá? Aqui é só você lá seguir. Todas as novidades do canal vão ser colocadas nessas redes sociais. Tá bom? Eu quero deixar um beijo aqui a todos vocês que comentam, que curtem. Todos lá do grupo do WhatsApp. Tem um grupo lá. Em breve aí você está fazendo outro grupo para adicionar, porque lá já está cheio. E para você que acompanha os nossos vídeos, toda semana você tem assistido os vídeos, dia 17 de julho. Eu vou estar dando um curso aqui na minha cidade, Guaratinguetá, tá? Com o tema Mundo dos Doces. Então você vai aprender a fazer cupcake. Nós vamos montar um cenário todo de casinha de doce, cheio de doce. Vou ensinar pirulito, vou ensinar a fazer picolé, vou ensinar várias esculturas. Bem vendável para você que trabalha com decoração. E para você também que quer iniciar, vamos lá fazer um curso com a gente. Eu vou deixar aqui o meu telefone, tá? É o telefone onde vocês vão ter acesso às informações do curso. Então está aqui, tá bom? Só você enviar no WhatsApp lá para mim, se você tem o WhatsApp. Vai lá, envia uma mensagem que nós vamos estar retornando para você. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.